Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhas para a dica de hoje. O vídeo será desse modelo de tiara, que é super fácil de fazer e linda, gente. Dá para aproveitar com várias aspirações. Aqui eu fiz com a cobertura, com o granulado, né? Imitando o chocolate. E eu achei que ficou perfeito. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo do laço da tiara. E em seguida eu vou trazer essa dica aqui da cobertura, como que eu aplico a tinta sem manchar. E do granulado, que é o isopor tingido, tá? Então vamos lá para o passo a passo? Para isso eu vou usar os materiais, que vai ser essa fita jeans. Ela é da Sinimbu, número 9, 38 milímetros. Vou usar um pedaço de 27 centímetros. Um pedaço de 23 centímetros. Lembrando que essa fita aqui é encorpada, então não precisa usar dois, tá? E um de 18 centímetros e meio. Mas se você for fazer com a fita de gurgurão, eu aconselho a colocar o 27 e o 23 com duas fitas. Aqui o 9 centímetros e meio da fita de 10 milímetros, para poder fazer o acabamento no arco. Esse acabamento aqui, ó, nesse arquinho encapado, eu acho ele super necessário, porque conforme vai usando, ele descostura na pontinha, né? Corre-se o risco disso. Então, com esse acabamento aqui, acaba ficando perfeito e bem feitinho, né, gente? Dá outro toque. Então, ó, passei cola quente, vou esfregar bastante para poder espalhar a cola. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu dobro a fita antes, para poder ficar no tamanho certinho dentro e fora. E aqui, depois de espalhar bem a cola, eu vou passar um pouquinho de cola e vou aplicar essa etiquetinha. Ela é da Infinitua. É de couro, gente. Ela tem um brilhinho que deu um toque sofisticado, né? Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui desse outro lado, ó. Só que um jeitinho mais acelerado, para poder o vídeo não ficar longo, gente. Então, o que é feito de um lado, a gente vai fazer do outro, para ficar perfeito. Depois de finalizado, vamos para o laço? Então, eu vou pegar aqui o pedaço de 27 centímetros, vou dobrar ao meio. marcar com o isqueiro, tá? Porque eu vou fazer um gravata. Eu pego a ponta, trago, passando a marcação, pego a outra ponta e faço a mesma coisa. Vou colocar um alfinete aqui, para poder dar apoio, porque eu vou fazer isso com a de 23 centímetros também. Então, ó, vou dobrar, marcar ao meio, montar outro gravata, tá? Aí, pego a ponta, trago aqui, passando também, o outro lado. Vou colocar um alfinete para dar um apoio. Agora, eu vou sobrepor a parte menor por cima, tá? Sendo que fica a marcação para frente. Então, ó, feito isso, eu vou dar uma distância aqui de um centímetro e meio. Agora, vou botar um biquinho de pato para me dar apoio, porque eu preciso tirar esse alfinete para fazer um alinhavo. Então, ó, coloquei, vou tirar o alfinete. E em seguida aqui, gente, dá seis pontinhos, começando por cima e finalizando por cima. Então, ó, os dois primeiros pontinhos eu vou dar nessa parte e os outros quatro pontos nessa outra parte da fita. Puxei, apertei bem e olha como fica bonito o ponto. E vou voltar por dentro, fazendo ponto invisível. Agora, eu corto aqui, ó, a linha e o laço já está prontinho, a parte de cima. Agora, vamos fazer a base. A base eu vou dobrar ao meio, vou fazer a ponta, que é uma bandeirinha, né? Então, vou cortar logo as duas para poder ficar iguais. Vou selar com o isqueiro separadamente. Então, ó, selei esse lado, agora vou selar o outro. Agora, vou dobrar ao meio e vou dar quatro pontinhos, tá? Dando uma distância aqui igual. Então, ó, quatro pontos, puxei, fechei e voltei. Vou voltar mais uma vez para ficar bem firme. Então, vou cortar e ok. Aqui no arco, tá? Na tiara, eu vou achar a distância de 14 centímetros. Então, ó, bateu aqui e aqui eu vou passar cola quente. Então, eu vou pegar um pedacinho para baixo, mais para cima e vou passar cola quente. Agora, eu vou colocar a base. Centralizo bem ela e vou apertar para a cola aderir bem. Então, ó, prontinho. Agora, deixa eu selar esse pedacinho aqui que ficou sério. E vou passar mais um pouco de cola quente, tá? Aí, eu pego aqui no meio, passo cola quente e vou adaptar o laço, centralizando ele em pé. Aqui, ou ele vai ficar em pé. Então, vou encaixar ele desse jeito. Agora, dou aquela ajeitada enquanto a cola volta com a assistência. Porque a gente vai fazer o acabamento com a fita número 2. Então, ó. Ok. Agora, vou pegar aqui, ó. Vou passar cola quente. Vou vir com a fita número 2 para fazer o acabamento. Então, dou uma segurada. Vou dar a primeira volta. Gente, esse acabamento aqui, você pode fazer duas ou três voltas. Eu vou estar fazendo três voltas, tá? Então, já tô na segunda. Agora, vou para a terceira e última voltinha com a fita número 2. Vou cortar, passar cola quente. Agora, vou dar aquela apertada e vou dar uma selada. Então, ó. Prontinho. Agora, vou dar uma arrumada. E, gente, tá prontinho. Falei para vocês que era super fácil e rápido e fica lindo. E, ó. Na próxima dica, eu vou estar trazendo a cobertura de chocolate e o granulado. Para poder mostrar para vocês como que eu fiz para poder estar aplicando sem manchar. Então, espero você aqui para poder ver essa dica comigo no próximo vídeo. Então, fique ligadinho e aguarde que nós teremos mais dicas, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E te espero aqui. Tchau.